Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o deputado Fabiano, o nosso deputado Maquito, aqui junto, o deputado Gessé Lopes, Sérgio Mota, que está virtual, deputado Gessé Lopes, virtual. Bom dia, tudo de bom para vocês aí. Sobre a proteção de Deus e, havendo quórum regimental, declaro aberto a quinta reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos e Família da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Primeiramente, coloco em discussão a ata da reunião ordinária anterior, previamente enviada aos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a reunião, coloco em discussão o requerimento RCC 0166 de 2024, de autoria do deputado Padre Pedro Baldeceira. Requerimento a realização de audiência pública, objetivamente discutir a importância da sacola jumbo no sistema carcerário catarinense. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. aprovado por unanimidade. Seguimos a discussão e votação dos pareceres na ordem da pauta. Agora, passo a palavra ao deputado Fabiano da Luz para fazer a relatoria. Bom dia, senhor presidente Euruscar Gutz. Bom dia, colega Marquito, a quem nos acompanha. Presidente, é uma alegria enorme para mim, deputado Marquito, vê-lo em nosso meio aqui nesse momento, para a gente realizar essa reunião da Comissão de Direitos Humanos. Eu tenho aqui um projeto de lei, que é o 268-2023. Ele altera a Lei 1878, de 22 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o direito à visita virtual de familiares a pacientes internados em decorrência do novo coronavírus COVID-19 para proporcionar abrangência aos pacientes em isolamento por precaução de contato ou que estejam impossibilitados, por outros motivos, de receber visita, estando internados em enfermarias, apartamentos e unidades de terapia intensiva. O autor é o deputado Mário Mota. Esse projeto de lei já passou em várias comissões e, no âmbito da CCJ, a matéria foi aprovada com relatoria e voto de minha autoria, na reunião do dia 5 de março de 2024, nos termos da emenda substitutiva global que apresentei, visando propor a edição de uma nova lei e não a alteração da Lei 18078, de 2021, na medida em que, atualmente, já não se deve tratar a norma apenas sob a perspectiva da COVID-19, e sim no que toca a todos os pacientes internados em isolamento por precaução de contato ou que estejam, por outra razão, impossibilitados de receber visitas presenciais. A matéria foi aprovada na Comissão de Trabalho e, por fim, está aqui na Comissão de Direitos Humanos, no qual, senhor presidente, eu voto no âmbito desta comissão pela aprovação da matéria com esta emenda substitutiva global que foi aprovada na CCJ. Entendo que merece prosperar, justamente porque nós, além da COVID, nós incluímos as demais doenças, ou seja, todas as pessoas que estão, por algum motivo, no regime de reclusão e, assim, impossibilitados de receber visitas presenciais. Por isso, o nosso parecer é pela aprovação. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Dessa forma, coloque em discursão o relatório do PL 0268, de 2023. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o voto do relator que é pela aprovação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. aprovado por unanimidade. Na sequência, passa a palavra ao deputado Gessé Lopes para fazer o relatório do PL em seu poder. A palavra, deputado. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas presentes à reunião. Tem um relatório voto aqui do projeto de lei 115 de 2024, que dispõe sobre a criação do cadastro de pedófilos e de agressores sexuais no estado de Santa Catarina, adota outras providências. De acordo com o disposto no regimento interno deste poder, compete a esta Comissão de Direitos Humanos e Família analisar as proposições sobre o prisma do interesse público, em especial no que se refere à proteção dos direitos humanos. O projeto de lei 115 de 2024 é de especial relevância, pois busca reforçar a proteção de crianças e adolescentes, segmentos mais vulneráveis da sociedade, através da criação de um cadastro de criminosos sexuais condenados, facilitando o monitoramento e a prevenção de novos delitos. Tal iniciativa está em consonância com o artigo 227 da Constituição Federal, que assegura à criança e ao adolescente o direito à proteção e à segurança em prioridade absoluta. Diante disso, entendo que o projeto está devidamente fundamentado no interesse público, além de cumprir com as exigências constitucionais de preservação dos direitos fundamentais das vítimas e da sociedade. Ante o exposto, voto com fundamento nos artigos 114 e 209 da Realeste pela aprovação do projeto de lei número 115 de 2024, nos termos da emenda substitutiva global e das sub-emendas modificativas já apresentadas e aprovadas nas comissões anteriores. Volto pela aprovação, senhor presidente. Obrigado, deputado. Assim, coloque em discussão o relatório... Esse projeto é de autoria do deputado Carlos Humberto. Ok. Assim, coloque em discussão o relatório do PL 115 de 2004. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o parecer do relator que é pela aprovação favorável se permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Antes de encerar, antes de encerar, questiono se algum deputado tem algo a mais para acrescentar. Acho que o deputado Sérgio Mota está pedindo a palavra, não? Não, senhor presidente. Só cumprimentar o deputado Fabiano da Luz. Desejar a ele uma quarta-feira abençoada e a todos os nove deputados. Obrigado. A sua nutricionista está aqui, só para lhe avisar. Ela já avisou aqui. Obrigado. Obrigado, deputado Sérgio. Então, não havendo mais nada, não havendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerado a presente reunião. E que todos estejam um bom dia e o Fabiano posso pagar o almoço hoje. De novo? Pepe.